Então, vamos continuar aqui nossa aula sobre ato administrativo, fazendo aqui uma breve revisão do que foi dito na aula passada, eu falei que o ato administrativo era uma manifestação da administração pública, quando ela está agindo enquanto administração pública, né, ou de particular investido nessa qualidade de administração, quando ele recebe uma concessão, uma permissão, tá? E os atos administrativos, eles têm por objetivo produzir um efeito, não é uma ação qualquer do Estado, é uma ação do Estado que tem por objetivo produzir um efeito determinado, que está previsto na lei, tá certo? E os atos administrativos têm que ser elaborados conforme o interesse público e sob o regime jurídico de direito público, que a gente vai estudar ele durante todo o semestre, mas tudo aquilo que já foi abordado sobre, por exemplo, princípios do direito administrativo, fontes, vamos falar de poderes administrativos, tá? Toda essa lógica que será apresentada no regime jurídico de direito público, ela é aplicável aos atos administrativos, tá bom? Também diferenciei ato administrativo de ato da administração e fato administrativo. O ato da administração é quando a administração atua, a administração pública, seja ela direta ou indireta, mas ele se aplica muito mais à administração indireta, né? Quando a administração, ela está atuando sobretudo no domínio econômico, tá? Ela atua, mas ela atua em paridade, ou seja, como se fosse um particular, ok? Então, por exemplo, um ato administrativo de venda de petróleo, tá? É um contrato, né? Muito mais do que um ato, mas é um contrato, não deixa de ser um ato administrativo. Então, essa contratação, tá? Ela não tem que se revestir de interesse público, tá? Porque a administração pública, ela vai vender petróleo, não interessa se aquilo é bom ou ruim, se a empresa, é claro que idônea tem que ser, senão não contrata com o poder público, mas a destinação do petróleo pode ser para a competição desportiva, pode ser o petróleo utilizado, enfim, para fazer uma festa, para pesquisa, não interessa, tá? Você não precisa provar a utilização do petróleo, assim como o dinheiro, né? Você vai contratar com o banco público, não interessa aquilo que você vai fazer com o dinheiro. Então, quando a administração pública está contratando, nesses exemplos que eu estou dando para vocês, ela está agindo enquanto, como se fosse um particular. Então, ela não tem uma supremacia em razão do particular. Já, a gente vai ver, nas licitações, a administração, ela tem uma supremacia sobre um particular. Ela vai poder alterar o contrato na hora que ela quiser, ela vai poder modificar as cláusulas, ela vai poder rescindir o contrato. E aqui não. Aqui nos atos da administração, ela atuou como se fosse um particular. Dê exemplos da emissão de um cheque, da alocação, da venda de petróleo, etc. Aí a administração está atuando como se fosse um particular. Digamos que uma empresa pública, por exemplo, eu não sei se o Butantan, qual é a natureza jurídica dele. Vocês podem até pesquisar aí, enquanto eu vou falando, tá? Mas digamos que ele seja uma empresa pública e ele tenha vacina de sobra para a Covid-19, tanto para ofertar para o Estado, quanto para a iniciativa privada. A venda da vacina para a iniciativa privada é um ato da administração. Então a empresa pública Butantan, quando ela vende vacina para laboratórios, para clínicas, ela está fazendo um ato da administração, não é um ato administrativo. Ok? E falei também dos fatos administrativos, que são ações que os agentes públicos fazem, que eles não têm por objetivo produzir um efeito. Como, por exemplo, o professor dar aula, o médico fazer uma cirurgia, o enfermeiro, sei lá, pegar no balcão o medicamento, um policial prender uma pessoa, isso não tem por objetivo produzir um efeito. Ele pode até produzir, em consequência, um efeito. Por exemplo, o professor dando aula, ele pode, por exemplo, falar mal de um aluno. Então, se eu cometesse um ato ilícito dando aula, com a Sandy, por exemplo, esse meu ato é um fato administrativo, é uma realização qualquer, mas ele gerou um efeito jurídico. Ele pode gerar um dano moral. Aí, se eu começar a denegrir a imagem da Sandy sem motivo algum, tá bom? Isso pode ser já uma responsabilidade civil, isso pode gerar uma responsabilidade administrativa ou até penal, dependendo do tipo de ofensa que eu faça com ela. Ok? Então, não confundo ato administrativo, objetivo é produzir efeito. E é sobre regime jurídico de interesse, sobre regime jurídico de direito público, tem que ter interesse público. Ato da administração também é para ter um objetivo, tá? Tem para o objetivo, desculpe, produzir um efeito jurídico. Só que a administração pública atua como se fosse um particular, não tem para o objetivo interesse público. E o fato administrativo, ele não tem para o objetivo produzir um efeito jurídico. Pode até existir um efeito jurídico, mas não é o objetivo do ato, tá bom? E aí, no caso, é uma mera realização material da administração. Ok? Eu também falei dos requisitos do ato administrativo, mais abaixo. Falei dos cinco requisitos, que é competência, finalidade, forma, motivo. de objetivo, de objeto, né? Os requisitos do ato administrativo. Pode dar uma baixada aí no material. Falei para vocês que a competência, né? O poder legal conferido ao agente público para desempenhar as atribuições do cargo. Então, falei para vocês que todo cargo público, a lei que cria o cargo, ela estabelece as atribuições daquela pessoa, daquele agente público. E a competência é você agir conforme aquelas atribuições, tá bom? Se você agir fora daquelas atribuições, você vai estar cometendo um excesso de poder, que é essa segunda observação. Um excesso de poder gera a anulação do ato? Nem sempre. O ato pode ser convalidado, pode ser corrigido, desde que seja dentro da mesma estrutura administrativa, né? O superior, etc. Mas eu falei para vocês que não pode ser possível essa correção se o ato for cometido por uma autoridade de outro órgão, né? Ou uma tese que são competência exclusiva ou privativa, tá bom? Também coloquei essa observação, essa primeira, dizendo que a delegação de competência, ela pode existir, por exemplo, um diretor pode delegar a competência a um subordinado, tá certo? O chefe sempre vai poder delegar. Ele só não vai delegar se a própria lei proibir a delegação. Então, a lei vai colocar lá, digamos, se for, por exemplo, uma competência privativa, por exemplo, já não é permitida a delegação. Mas a própria lei também pode colocar que esse ato não é permitido ser delegado, tá? Então, todas aquelas competências privativas já não podem ser delegadas. Detalhe, a delegação é feita, em geral, para órgãos ou agentes subordinados, logicamente, né? Então, o superior delega para os seus subordinados e é por prazo determinado. Existem até delegações informais, né? Por exemplo, o reitor da universidade, ele manda o vice-reitor para colação de grau, tá? Então, às vezes, isso é informal. Mas, lembrando que essa delegação, ela tem que ser formal e ela tem que ser dada por prazo determinado, tá? Para ser válida. Coloquei aí que o ato de delegação é discricionário e revogado a qualquer tempo, por quem está delegando, de modo que a delegação e a sua revogação tem que ser publicada no meio oficial. Então, para ela ser válida, por exemplo, o reitor está delegando ao vice-reitor poder para conceder a colação, o título, algo dessa natureza. Uma coisa é participar de uma festa, participar de uma festa não, de uma cerimônia. Outra coisa é a expedição do diploma, é aquele ato que é mais formal, né? Então, se o vice-reitor assinar um diploma, aquele diploma, aquele ato administrativo, só vai ser válido se existir uma delegação nada pelo reitor publicada no diário oficial. Professor, quer dizer que se o meu diploma tiver a assinatura do vice-reitor e o reitor não tiver dado essa autorização expressa, quer dizer que aquele meu diploma é nulo? Sim. É um ato administrativo que, se alguém um dia descobrir, ele pode ser anulado. E qual é a consequência disso? Bem, por exemplo, se você é servidor público e ele vai exigir o diploma, aquilo vai ter que ser corrigido. Você vai ter que levar um novo diploma. Enfim, foi só uma questão formal, mas precisa ser corrigido. O problema é numa questão mais séria, uma licitação que a autoridade era impedida e as pessoas sabiam que havia um conchave para participar daquela licitação. aí é uma história mais complexa e pode gerar aí a anulação de uma licitação e outras questões, ok? Também falei da finalidade, dizendo que a finalidade, ela era, primeiramente, satisfazer o interesse público, todo ato administrativo tem que satisfazer o interesse público, tá? E falei que a finalidade era o objetivo lá do ato previsto na própria lei, né? E deixei os exemplos que a finalidade de uma licença maternidade é a gestante ou a mãe, no caso, se afastar para cuidar do filho, da filha, etc. Ok? Então, a finalidade é o resultado que vai ser alcançado e ele está previsto na lei. Não é o gestor público que vai escolher uma finalidade, pessoal. Gestor público, a priori, ele não escolhe muita coisa, não. Ele só vai escolher aquilo que a lei dá poder para ele escolher. Tá bom? A gente vai falar disso também um pouquinho hoje, que é sobre ato discricionário, ato vinculado. Na verdade, eu optei por não colocar as classificações de ato administrativo. Quando vocês forem pegar os livros, vão ter várias classificações. E eu optei por não colocar porque, na verdade, o mais importante é vocês conhecerem a estrutura do ato administrativo. Porque atos simples, ato complexo, ato discricionário, ato vinculado, a gente vai ver isso agora também em poderes, né? E são classificações doutrinárias, às vezes elas são divergentes, né? Mas você conhecendo a estrutura do ato, é mais importante, você resolve qualquer problema jurídico. Tá bom? Por exemplo, existe uma classificação de ato simples e ato complexo, que o ato simples é aquele que, para ser publicado, para ser válido, ele depende, então, somente da vontade de um agente público. E um ato complexo é aquele que depende da vontade de mais de uma pessoa. Então, você, enquanto agente público, você precisa conhecer a lei. Se você conhecer a lei, por exemplo, você vai ver que uma nomeação, ele vai passar por, tipo, duas autoridades, três autoridades. Tem que primeiro passar pelo setor pessoal, para pegar a documentação, exame médico, etc. E depois é publicado lá no diário oficial. Então, você conhecendo a estrutura lá da nomeação, você vai ver que é um conjunto de atos. É um ato complexo, tá bom? Outra coisa é uma, sei lá, uma autorização para fazer um evento em uma praça pública. Pode ser um ato simples, que o diretor de uma secretaria regional pode conceder o ato. Só ele. Ele não precisa passar por vários órgãos. Tá bom? Mas isso está na lei, pessoal. Você classificar esses atos como simples e complexos é uma mera classificação doutrinária. O importante é você saber. Aquela pessoa tem competência para dar autorização para fazer a festa na praça? Aquela pessoa tem competência para assinar a publicação da nomeação? Tá? A finalidade está sendo cumprida? A forma está sendo cumprida? Tá? Na minha opinião, isso é mais importante. Ok? Lembrando que eu falei para vocês também que a finalidade, se ela não for cumprida, esse ato não tem como ser corrigido. Não tem como você depois querer trazer interesse público para o que não tinha. Tá? Eu faço aquela festa maluca de inauguração, de inauguração, desculpe, de comemoração, porque eu me tornei pró-reitor. Aí a pró-reitoria de graduação, digamos que ela coloca lá que eu faz uma festa, né? O novo pró-reitor vai tomar posse, faço uma festona. e gasto muito dinheiro, uma festa com fogos, com, enfim, coisas desnecessárias. Depois, não tem como eu querer conseguir doações, dizendo que, ó, eu consegui doações para fazer a festa. Não. Aquele ato já foi feito, é nulo, tá bom? Tudo bem que, se você conseguir o dinheiro depois, você pode ressarcir o erário, a outra consequência cível que a gente vai ver na próxima aula, tá? Mas é nulo. Não tem como corrigir. Forma, pessoal. A forma do ato administrativo, eu falei para vocês, é o modo pelo qual ele vai se exteriorizar no jurídico. A forma escrita, em geral, lembrando que, quando a lei coloca uma forma pré-determinada, pré-determinada, ela tem que ser seguida sob pena do ato ser anulado, tá? Então, por exemplo, a lei coloca um requisito para fazer um alto de infração fiscal, um alto de infração ambiental, um alto de infração de trânsito. Então, aqueles requisitos devem ser, devem ser cumpridos pelo agente público, pelo fiscal, pelo agente de trânsito, pelo agente, pelo agente de defesa do meio ambiente, etc. Tá bom? Se não forem cumpridos os requisitos, aí você, ou contribuinte, ou prejudicado, ou até a própria administração, lembra que a gente falou, regime jurídico de direito público, qual o princípio que se aplica, pessoal, quando a administração pública verifica que tem um ato, que ele está evado de um vício? Digamos que, chegou ao meu conhecimento, eu sou chefe lá da, do IBAMA, de algum setor do IBAMA, e chegam os autos de infração, eu verifico que tem um auto de infração que aquela infração descrita, ela não é infração ambiental. Por exemplo, eu estou punindo a Sinara pelo fato dela ter tomado banho no rio. Aí eu coloco lá, tomando banho no rio puro, isso não é infração ambiental. Aí chega o ato, qual o princípio da administração eu vou colocar aí? Lembra que isso é matéria de prova, como é que eu vou corrigir esse ato? É a autotutela, a administração pública, na verdade, tecnicamente, seria uma anulação, não uma revogação, mas chegou bem próximo, tá bom? Isso, Bernardo, sem problemas. Então, através da autotutela, ocorreu a ilegalidade, anula-se o ato, tá bom? A gente vai já ver isso aqui também é assunto da aula de hoje, tá? Lembrando, eu coloquei também a norma aqui, os atos do ponto de vista formal, tem que colocar o local, data, assinatura da autoridade, tem que ser em português, o vernáculo, né? Eles não são feitos em inglês e por aí vai, ok? E por fim, eu falei de motivo e objeto, motivo é a causa do ato administrativo, tá certo? Então, é a situação de fato que vai ensejar a prática do ato, coloquei vários exemplos de motivo, qual o motivo da, de uma licença paternidade, ao nascimento do filho, né? Então, é aquela situação que vai ensejar a prática do ato conforme a lei. e o objeto que eu não concluo muito como requisito é mesmo, é meio que a alteração, né? É aquilo que o ato causa no mundo jurídico. Então, o objeto de uma suspensão do servidor é a própria suspensão publicada lá no diário oficial, etc. Tá bom? Vamos agora falar de atributos dos atos administrativos. Isso aqui é muito importante, eu ainda não havia comentado, tá certo? No primeiro, é a presunção de legitimidade ou legalidade. O que é que isso significa, pessoal? Todo ato administrativo ele presume-se válido, tá? Só que essa presunção é uma presunção relativa, que é chamada de iuristantum, tá? A presunção iuris et iuris é uma presunção absoluta, mas aqui no caso é uma presunção relativa. Então, por exemplo, é... eu sei lá, recebi em casa uma multa dizendo que eu estava dirigindo acima da velocidade no dia 14 de janeiro de 2020, digamos. Essa multa, pessoal, ela presume-se válida, presume-se que no dia 14 de janeiro de 2020 eu estava dirigindo acima da velocidade no endereço tal que está constando lá no auto de infração. Mas isso está admitido por algo em contrário. Eu posso provar, ó, o meu carro, eu havia colidido, tá bom? E ele estava na oficina. Eu não tinha nem como dirigir esse carro porque ele, ele, enfim, quebrou o motor, a roda, empenou, e ele estava na oficina. aí eu pego a, sei lá, o laudo do órgão de trânsito mostrando que no dia 13 ao dia antes ocorreu a colisão, etc. Posso pegar a fotografia, posso pegar o reboque, posso pegar o registro da entrada do veículo lá na oficina ou na concessionária, tá? Então eu vou provar que essa multa, ela, ela, enfim, ela não é legal, ela não é legítima, tá certo? Então essa presunção de legalidade, de legitimidade dos atos administrativos, ela não é uma presunção absoluta, você pode anular isso, ok? Então a presunção, logicamente, é que tudo que o Estado faz é válido, não tem um Estado que provar que aquilo que ele faz seria válido entrar com o processo, já pensou? Se toda multa que os órgãos de trânsito ambientais, tributários, de fiscalização sanitária, etc., fizessem, eles tivessem que entrar com o processo para provar que eles são... Isso não existe, a máquina administrativa não iria funcionar, a presunção é que seja válido. Você, prejudicado, é que tem que anular, que provar que aquilo não está válido. É claro que, às vezes, é até complicado, né? Por exemplo, como é que vai provar que você estava ou não usando cinto de segurança? Chegou uma multa na sua residência e você estava sem cinto ou dirigindo usando telefone celular? é difícil, né, você provar o contrário, tá bom? Enfim, entender a presunção de legitimidade, todo ato administrativo presume-se válido. Se você acha que aquele ato administrativo não é válido, você pode pleitear a sua anulação, mas tem que provar, imperatividade. A imperatividade, na verdade, ela não é um atributo de todos os atos administrativos. Alguns atos administrativos podem ter essa característica, né, que é essa possibilidade da administração unilateralmente criar obrigações para os administrados ou impor restrição. é chamado também de poder extroverso do Estado. É claro que isso também está previsto na lei, né, não é o agente público que vai conferir essa imperatividade a qualquer ato, em qualquer situação. Em algumas situações, a lei vai dar esse poder ao agente público, tá bom? Então, eu coloquei como exemplo, restrição do acesso às ruas, obrigação de não se aglomerar, né, então, a lei vai conferir esse poder ao agente público e ele vai, né, publicar um ato, por exemplo, fica proibido do dia tal, dia tal, acesso à rua, X, ele pode impor isso, tá bom? Consequência da imperatividade é a autoexecutariedade. O que é que significa? Que a implementação material desse poder pela administração, inclusive mediante o uso da força, né, sem a necessidade de autorização judicial. Então, por exemplo, eu tô impondo a retirada, né, de um, digamos que eu tenha, coloquei o primeiro exemplo da demolição, eu tenha feito um muro na minha casa, eu expandi a minha casa e coloquei um muro em cima da calçada, tá? Ou seja, invadir a parte pública, né, da via. O que é que vai acontecer? A administração pública ela vai notificar, me notificar, dizendo que eu tenho 48 horas, 72 horas, etc., para retirar o muro da via pública, tá? Se eu não retirar, o que é que vai acontecer? A administração pública vai entrar com o processo? Não. Ela, em razão da autoexecutariedade, ela pode chegar lá, contratou, derrubar o muro, inclusive multar, pelo fato de eu não ter atendido a determinação do poder público, etc. Teve um evento no município de Fortaleza que foi a construção de um viaduto próximo ao Parque do Cocó, né, em que uma série de manifestantes se amarraram nas árvores e não queriam deixar que a obra fosse executada, etc. Vocês talvez lembrem desse evento, né? E eu me lembro que a prefeitura do município, não vou entrar aqui no mérito se era correto, quem estava correto se era o município, se era os manifestantes, eu não vou entrar nessa questão agora, até porque eu nem conheço o processo, etc. Mas me causou muita estranheza um processo que a prefeitura entrou para retirar aquelas pessoas. E, na verdade, pessoal, se a área é pública, se é do município, se... Ou seja, em razão da autoexecutariedade, você não precisa de autorização judicial. A prefeitura tem que chegar lá com a guarda municipal e colocar para fora as pessoas que estão atrapalhando a execução da obra pública. Tá bom? Assim, eu não estou dizendo que os manifestantes estavam errados. Repito, eu estou dizendo que, do ponto de vista do direito administrativo, não cabe à administração ficar pedindo autorização judicial para usar da sua força. Ela utiliza a força. Bom, é a mesma coisa da questão da quarentena. O que é que tem feito os órgãos de fiscalização de vigilância sanitária? Estão fechando o estabelecimento, aplicando multas, etc. Já pensou se eu chego no shopping, nos maiores shoppings da cidade, Shopping Center e Guatemi? Eu vou ter que entrar com a ação para fechar um restaurante ou então fechar o próprio shopping porque ele não está obedecendo as medidas de distanciamento? Não. Chega lá a administração, com a polícia, talvez alguns de vocês tenham visto os agentes de vigilância sanitária acompanhados de motocicletas ou carros de viaturas da polícia e eles fecham mesmo. Não precisa de autorização judicial. A lei já dá essa autorização ao agente público. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Então, a administração pública tem poder para implementar com a sua força os seus atos. O único ato, pessoal, administrativo que não tem esse poder de autoexectoriedade eu coloquei em negrito são as multas porque a multa o agente de trânsito aplica então o Leonardo está dirigindo sei lá acima da velocidade a multa vai chegar inclusive é automático não é isso? Não precisa o agente de trânsito ficar com aquele equipamento até existe em algumas rodovias mas tem lá os fotossensores chega a multa e essa multa pessoal é enviada para a sua residência e fica no sistema mas a obrigatoriedade do pagamento tem que ser por meio de um processo tá? A multa de trânsito se você não pagar o estado ou o município tem que ver se é uma multa federal municipal ou estadual então o ente público responsável ele vai ter que entrar com a execução a ação de cobrança da multa ok? Então a multa é o único ato administrativo que não é autoexecutável então se cair numa prova todos os atos administrativos são autoexecutáveis? Não nem todos a multa por exemplo vai precisar de um processo para ela ser cobrada não implementada implementada ela pode agora ela ser cobrada é através de um processo judicial ok? Tipicidade eu não gosto desse atributo do ponto de vista doutrinário alguns autores colocam eu preferi trazer mas ele disse que professor posso tirar uma dúvida sobre multas? Então ela só vai chegar na minha residência depois de corrido esse processo? Não, não a multa chega na sua residência vai chegar a notificação de autuação e depois chega a multa tá? Agora é do ponto de vista prático se você não pagar o que é que vai acontecer? num primeiro momento nada depois você pode até não conseguir licenciar um veículo mas digamos que você não tenha carro tá? e e tenha dirigido o carro da sua mãe e colocou a multa no seu nome porque você reconheceu que na verdade era você que estava dirigindo naquele dia aí a multa vai chegar lá no seu nome mas se você não pagar se você não pagar digamos que seja a multa do estado do Ceará tá? multa estadual de um órgão de trânsito do estado a procuradoria do estado vai entrar com ação de execução ação de execução para cobrar o valor da multa para tentar apenhorar dinheiro da sua conta bancária para tentar apenhorar algum bem que você tenha etc tá bom? então o órgão de trânsito o órgão de trânsito tá? o órgão de trânsito ele vai aplicar a multa então somente agora cobrar vai ser o pagamento depende de mim por isso que não se aplica né? a autoexecualidade tá ótimo entendi professor obrigada vou apresentar aqui então no caso a multa de trânsito uma multa qualquer ela vai depender de um processo judicial deixa eu dar mais um exemplo aqui para ficar mais claro nos contratos administrativos é uma matéria que a gente vai ver na verdade talvez alguns já tenham até assistido às aulas né? de contrato administrativo mas num contrato administrativo digamos que eu tenha contratado ainda não voltou a apresentação viu Sandy? digamos que eu tenha contratado agora voltou obrigado digamos que eu tenha contratado uma empresa para fazer uma duplicação de uma rodovia tá? e eu dou um prazo para ela o que é que pode acontecer? se ela não cumprir um prazo digamos que o prazo era até o dia 15 de um mês de janeiro se ela não cumprir com o prazo eu tanto posso aplicar uma multa tá lá tá sendo multada a construtora ok? mas se ela não mesmo assim não eu dou um aplico a multa ó você tá multada porque não cumpriu algum prazo e eu vou dar mais 10 dias para você concluir a obra então se ela não concluir a obra além da multa a administração pública pode utilizando-se da sua autoexecutariedade chegar lá pegar os bens a empresa os tratores o canteiro de obra com a areia com o cimento e vai lá e conclui a obra tá? a administração pública pode fazer isso ou pode rescindir o contrato existem várias possibilidades nos contratos administrativos mas aquela multa ela vai ter que mandar lá para o órgão para a procuradoria para ser feita uma ação de cobrança tá certo? claro que o particular pode espontaneamente chegar lá e pagar assim como eu tenho certeza que vocês quando recebem uma multa de trânsito né eu por exemplo quando recebo uma felizmente faz muito tempo que eu não recebo mas tem uns aplicativos que se você pagar logo logo quando isso acontece já tem um desconto então eu faço é pagar logo salvo se for uma multa completamente abusiva que eu não tenha cometido e enfim aí a gente faz o recurso mas a priori eu pago não espero vir um processo um processo judicial que tem custos honorários advocatícios ela se torna mais onerosa ok? e por fim atipicidade é um último atributo que eu falei que eu não concordo muito porque eu não acho isso como um atributo é mais uma característica atipicidade é o atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder às figuras definidas previamente pela lei logicamente né meus amigos a gente já falou do princípio da legalidade então todo ato administrativo tem que estar baseado na lei então eu nem enxergo isso como atributo a decorrência do princípio da legalidade ok? extinção dos atos administrativos pessoal vamos falar disso aqui lembra que eu falei pra vocês de auto-tutela né? a extinção dos atos administrativos vai decorrer daquele princípio da auto-tutela mas também nem sempre né? porque a auto-tutela é quando a administração ela por conta própria de ofício vai lá e revoga ou anula o ato administrativo tá? só que a extinção ela pode decorrer do fato de eu entrar com o processo judicial de eu provocar administração pública então às vezes não é ela que de ofício anula às vezes eu provoco ela ou então eu procuro o poder judiciário tá bom? mas vamos lá ver aqui as formas de extinção a primeira é a anulação a anulação ela decorre de um vício de legalidade o ato é ilegal então se o ato administrativo por exemplo um vício de legalidade referente à competência eu não tenho competência um vício de legalidade referente à forma a forma prescrita lembra do auto-infração tem que ter o nome do agente de trânsito é um vício de competência pode anular vício de competência que está previsto na lei enfim um ato pode ser anulado por vários vícios de legalidade não só um tá? então havendo esse vício você vai entrar ou então a própria administração reconhece e vai anular o ato administrativo detalhe pessoal quais são os efeitos dessa anulação eu coloquei efeito XNUNC desculpe XTUNC XTUNC vocês colocam aí de lado depois no material de vocês se você quiser digitar Sante sem problemas é XTUNC significa retroativo eu vou ter que fechar e abrir o arquivo de novo tá? pra habilitar a edição sem problemas então se vocês quiserem anular um ato administrativo vocês que eu digo administração pública tá? o efeito ele é um efeito retroativo XTUNC o que é que isso vai significar pessoal? efeito retroativo retroativo é por exemplo digamos que eu professor Felipe tenha uma inimizade com o reitor da universidade e o reitor publica um ato determinando que seja cortado a minha gratificação de pós-graduação isso é um exemplo hipotético tá bom? isso não vai acontecer tá? efeito XTUNC significa efeito retroativo então digamos que agora no mês de janeiro de 2021 foi cortada a minha gratificação de titulação eu tenho uma gratificação pelo fato de eu ter doutorado mestrado, doutorado e aí eu fico janeiro fevereiro março abril passo seis meses em receber a minha gratificação até que eu consigo no poder judiciário a anulação desse ato do reitor tá bom? que é só um exemplo pessoal o que é que vai acontecer? quando ele for anulado ele vai ter um efeito retroativo qual foi o efeito produzido pelo reitor? não foi caçar a minha gratificação? e do ponto de vista prático eu não passei seis meses sem receber? efeito retroativo é que esses seis meses é como se ele não tivesse existido o ato qual foi o efeito produzido? não foi cortar a minha remuneração? se eu tiro esse efeito ele vai ter que ser pago então eu vou receber de volta esses seis meses tá bom? isso é que é efeito retroativo você pensa quais foram os efeitos produzidos pelo ato e você vai ter que desconstituir todos os efeitos por ele produzidos às vezes nem sempre isso é possível né meus amigos nem sempre é possível você desconstituir os efeitos né de um ato administrativo tá bom? é impossível por exemplo se sei lá eu determino um divórcio tá? eu sou juiz e faço um divórcio de um casal e aí esse casal tá divorciado cada um segue a sua vida e casa novamente tem filhos bens patrimônio etc depois de dez anos digamos foi verificado que aquele meu concurso pra juiz foi nulo porque não foi publicado porque enfim uma série de ilegalidades foram cometidas naquele concurso não foi publicado o prazo da edital tava errado não foi foi provada corrupção etc se for anular aquele ato lá do concurso todos os efeitos deles decorrentes teriam que ser anulados então eu passei no concurso eu julguei processos os processos que eu julguei enfim as pessoas se divorciaram já pensou se fosse anular tudo que eu fiz enquanto juiz tá bom? então às vezes pode ocorrer que uma anulação ela tem um efeito para frente anula mas anula para frente não anula retroativo a regra geral como eu falei para vocês é que a anulação de um ato administrativo tem efeito extunque retroativo ok? só estou mostrando para vocês que pode acontecer numa eventualidade não ser possível retroagir a todos os efeitos tudo bem? coloquei uma observação que o prazo para você pleitear a anulação de um ato administrativo vai de cinco anos então se você tem uma multa de trânsito essa multa é abusiva o prazo máximo que você vai ter para entrar com ação é de cinco anos você não pode depois de dez anos dizer epa eu estou vendo aqui os meus papéis estou vendo que essa multa aqui é uma multa dizendo que eu estou dirigindo sem capacete só que eu estava no carro como é que vai exigir eu dirigindo um carro que a gente está usando capacete então é nula a multa logicamente é nula mas depois de cinco anos você não vai poder pedir a anulação tá certo vai ocorrer aí a prescrição revogação pessoal a revogação ela é a retirada do mundo jurídico de um ato válido legal não confundam anulação com revogação porque a revogação ela presume a legalidade tá só que a revogação ela vai ocorrer porque aquele ato administrativo ele se tornou inconveniente ou inoportuno tá e tem efeito ex-nunc ou para frente se quiser complementar ex-nunc ou para frente ou prospectivo tá para frente você que vê qual o termo que acha mais interessante a partir da data a partir de hoje a partir da data que ele foi tomado o retroativo ex-nunc é desde o início o ex-nunc tá o ex-nunc é para para frente então por exemplo digamos que eu tenho uma autorização acho que já dei até esse exemplo em outras oportunidades eu tenho uma autorização para ter uma banca de revista numa praça tá certo e essa autorização foi dada por prazo indeterminado acontece que naquela praça vai ser feita uma estação de metrô e a entrada dos pedestres das pessoas lá na estação de metrô vai ter que cavar um buraco etc né cavar buraco é um termo bem coloquial né mas enfim vai ter que fazer uma escavação então vai ter que escavar para colocar lá as escadas e é o local que está a banca de revista ou seja se tornou inconveniente ou inoportuno a manutenção daquela banca de revista lá na praça então vai ser feita a revogação da autorização que eu tenho para ter a praça tá ou seja meus amigos a banca que eu tinha ela não era ilegal ela era totalmente ilegal só que ela não é mais oportuna ou conveniente para a administração aí eu revogo só que a revogação logicamente ela vai ser a partir de hoje ou então eu faço a revogação claro que geralmente acontece assim eu digo o seguinte a partir do dia hoje é 14 a partir do dia 15 de fevereiro de 2021 está revogada a sua autorização para a banca de revista você vai ter 30 dias para procurar outro lugar etc porque vai ser feita uma obra pública está dentro do planejamento etc você vai ter que se retirar tá bom ou então diz que vai ser feita uma obra pública você vai para o lado você enfim a administração pública pode ver outra possibilidade ok então entenderam que a revogação é de um ato válido só que se tornou inconveniente vou dar outro exemplo que eu talvez já tenha até conferido eu peço autorização para fazer uma apresentação cultural na praça do Ferreira uma grande praça no centro de Fortaleza aí eu peço ó vai ser enfim eu peço uma autorização para fazer um ato cultural uma momentos de forró digamos peço lá a secretaria regional é da autorização para que no dia 15 né uma sexta-feira das 15 às 17 horas eu possa lá tocar violão na praça do Ferreira então eu recebo essa autorização no começo de até em dezembro de 2020 e começa a circular nas redes sociais o ato né que eu vou tocar violão só que eu sou um cantor conhecido e a administração pública não se atentou para isso então digamos que seja lá o Wesley Safadão que vai tocar violão na praça do Ferreira tá bom em momento de pandemia não pode aglomerar pessoas então a administração pública pode revogar aquela autorização licença para que o Wesley Safadão tocasse violão lá na praça do Ferreira ok porque se tornou inconveniente quando começou a chover publicações nas redes sociais e a administração tomou conta da potencialidade do evento mesmo tendo lá um palco alguma coisa não tem como vai lá e revoga a autorização para fazer a festa ok a festa o evento cultural seja lá o nome que queira dar ok detalhe coloquei uma observação o poder judiciário jamais pode revogar um ato administrativo mas apenas anular tá bom ou seja o judiciário pessoal ele anula por vício de legalidade tá agora a revogação ela vai ocorrer revogação ocorre para atos discricionários e essa discricionariedade só quem tem a administração pública tá bom então assim é essa questão é bom ou é ruim eu quero fazer uma festa de uma quermesse uma festa sei lá uma festa cultural quem vai autorizar se dizer se é bom se é ruim quem vai analisar o trânsito quem vai analisar o fluxo de pessoas o horário a segurança é a administração ela tem discricionariedade para estar autorizando o poder judiciário não se mete em questões de mérito tá bom já já em poderes eu vou aprofundar essa questão de mérito administrativo ok o que mais eu coloquei que são insuscetíveis de revogação os atos consumados né que já exauriram seus efeitos que não tem mais como você revogar então por exemplo eu dei uma autorização para fazer uma lá o ato lá do do forró tá e depois que passou eu vou revogar se passou não tem mais como revogar se a administração pública só se dá conta da potencialidade depois que ela ocorrer não tem como revogar pode durante né mas após não tem mais como revogar tá outra coisa ato vinculado a gente vai ver isso já já que existem atos discricionários e atos vinculados a revogação é só para atos discricionários tá então a gente vai já ver isso atos que já foram que garantiram direitos adquiridos que não tem como porque isso é questão de legalidade não é discricionariedade então por exemplo eu estou aposentado e vai ser revogada a minha aposentadoria não existe revogação existe anulação de aposentadoria porque é uma questão de legalidade se a minha aposentadoria faltou um requisito eu não tinha idade para se aposentar por exemplo eu não tinha tempo de serviço aí o tribunal de contas pode anular tá bom mas não é revogar revogar é porque se tornou inconveniente não existe isso de se tornar inconveniente a minha aposentadoria tá sou eu que peço o que mais atos que integrem um procedimento sucessão ordenada de atos não é revogação é anulação tá e essa anulação até a própria revogação vão existir as questões de preclusão que é uma questão processual um ato posterior ele vai trazendo um requisito de legalidade ele existe em prazo para você fazer anulações se não fizer vai ocorrer a preclusão mas eu também aprofundo isso quando for dar processo administrativo e cassação é a última forma de extinção dos atos administrativos ela ocorre quando seu beneficiário deixa de cumprir com os requisitos que deve dele deveria permanecer atendendo na verdade eu acho na verdade meus amigos eu acho que isso se enquadra mais como anulação a doutrina coloca aí a cassação mas por exemplo olha o exemplo que é dado aí cassação de licença para construir eu recebo uma licença para construir e é dito que para permanecer com aquela licença eu tenho que colocar o material da obra dentro do meu estabelecimento se eu for construir um edifício residencial eu tenho como colocar aquele pano aquele véu ou seja se eu não manter aqueles requisitos da licença para construir ela vai ser caçada mas na verdade pessoal isso é uma anulação de certa forma é uma anulação porque eu cometi uma ilegalidade se eu estou colocando o lixo da obra na calçada na rua isso é uma ilegalidade e ilegalidade você vai lá e anula mas enfim a doutrina coloca a cassação você extingue lá um ato que foi dado uma licença para construir se você deixa de permanecer atendendo os requisitos que deveria permanecer uma licença para dirigir você pode perder essa licença ela pode ser caçada se você tiver tantos pontos na habilitação e por aí vai ok? vamos agora falar de poderes poderes administrativos a aula hoje vai ser bem mais longa tá bom? não para a gente terminar poderes poderes são prerrogativas que dispõem a administração para desempenhar as suas atribuições e o agente público vai ter esses poderes para que possa desempenhar com com mais força e com mais autonomia tá bom? as suas atribuições e é bom que a gente a gente compreenda de modo bem claro como é que funciona essa questão no direito administrativo porque isso gera controvérsia e na verdade o exercício arbitrário né? de um poder ele vai gerar consequências jurídicas não só para o agente mas como para a administração pública tá bom? poder vinculado e poder discricionário na verdade o poder vinculado ele é muito mais um dever né? como está no conceito é aquele que dispõe a administração para a prática de atos em que é mínima ou inexistente a sua liberdade de autuação existem atos pessoal a maioria dos atos administrativos são atos vinculados como assim atos vinculados? os atos da administração pública em sua enfim em sua maioria a lei vai prever os efeitos a lei vai prever a forma pela qual ele vai ser praticado e ela não vai dar margem de liberdade por exemplo uma licença paternidade licença maternidade é um ato vinculado o gestor ele não vai ter liberdade para me conceder ou não a licença paternidade ou a licença maternidade se o servidor público que é pai ou que é mãe provar para a administração pública que se tornou pai ou mãe e der a entrada lá no prazo etc ele vai ter o direito de ter a sua licença não existe discricionariedade vai olhar eu vou vou olhar aqui para o Arthur para ver se ele vai cuidar do pai do filho dele não ele vai para o bar beber não existe isso você prova meu filho nasceu ontem está aqui a sete ano de nascimento chega na repartição obrigatoriamente vai ter que ser dada a licença paternidade um ato vinculado ok a maioria pessoal dos atos administrativos são vinculados não cabe ao gestor ficar escolhendo se dá se não dá etc tá bom o desconto para o IPTU às vezes está lá na lei e é automático né se eu pagar o imposto de propriedade industrial até o dia tal dia 5 de fevereiro eu vou ter um desconto é um ato vinculado não cabe olhar para você não ela merece um desconto o desconto vai ser 5% 10% 8% não existe essa discricionariedade ok o desconto vai ser de 5% que está lá na lei previamente e se for pago até o dia tal dia 5 de fevereiro ok poder discricionário poder discricionário é o poder conferido a administração tem pata aí é para tá bom para a prática de atos discricionários ou seja um detalhe meus amigos a discricionariedade de um ato administrativo e esse poder discricionário não é o gestor que escolhe ter esse poder é a lei que dá esse poder tá bom então ser discricionário não é um querer meu enquanto agente público tá então por exemplo é a questão da autorização para fazer a eu estou vendo aqui a bateria por acaso sem querer ouvir aqui a bateria do teu computador não sei se ela está descarregando Sandy depois dá uma olhadinha nisso enfim então por exemplo não professor mais de uma hora de bateria viu ah tá bom obrigado mas eu vou conectar só para garantir tá bom obrigado desculpa enfim um ato discricionário digamos que eu queira da autorização da autorização lembra aquele evento lá na praça lá do momento de forró a lei vai colocar discricionariedade para o chefe da secretaria regional conceder a a utilização do espaço público para eventos conforme a conveniência e oportunidade mas digamos que a lei está dando essa autorização se a lei dá essa autorização aí vão chegar lá os pedidos para utilizar o espaço público e o gestor vai vendo conforme a conveniência e a oportunidade vai escrevendo no dia tal chegou o músico João da Silva solicitando autorização para fazer um evento na praça o João enfim o João ele é músico há tantos anos ele vai levar três alunos isso não vai digamos que não seja momento de pandemia né isso é importante para a divulgação cultural não vai atrapalhar o trânsito etc enfim ele coloca lá motivação para autorizar a utilização do espaço público pelo particular tá então isso é um ato discricionário porque a lei deu discricionariedade tá bom não é o gestor que quer ser discricionário como eu falei para vocês uma licença para maternidade eu não tenho uma discricionariedade de olhar lá para para o Arthur e dizer não Arthur você vai ser enquanto pai vai ter direito ou não a licença isso não existe tá bom agora a licença para capacitação o estatuto do servidor público ela coloca o seguinte que o servidor após cinco anos de efetivo exercício ele vai ter direito a quatro meses de licença para se capacitar quatro meses de licença isso é um direito só que a lei coloca o seguinte o servidor terá direito de se afastar do serviço mediante remuneração por quatro meses a critério da administração quando a lei coloca a critério ela dá discricionariedade para a administração então por exemplo se hoje eu peço a minha licença para capacitação lá no departamento de direito público é o que eu participo pode chegar o chefe de departamento e dizer o seguinte professor Felipe me desculpe no momento não é possível a sua licença para capacitação porque nós temos uma professora com licença de saúde um professor que se aposentou e não foi feito o concurso em outra professora que está a licença maternidade então nós estamos sem condições de perder um novo professor porque a gente não tem quem substitua a carga horária dos outros professores já está por completa então eu não teria não posso deixar os alunos sem aulas eu me comprometo quando a professora tal tiver o filho dela e terminar a licença e for feito o concurso do professor que se aposentou isso pode requerer que a gente não vai colocar a óbice então isso é um ato discricionário ok porque a lei deu discricionariedade ao agente público ok pessoal então existe o poder vinculado que é para a prática de atos vinculados existe o poder discricionário que é para a prática de atos discricionários só um detalhe são discricionários isso que é muito importante vocês saberem que são discricionários os conceitos indeterminados da lei por exemplo isso acontece muito no processo disciplinar digamos que o professor Felipe Braga está sofrendo um processo disciplinar por conduta escandalosa a lei lá obrigado por complementar conduta escandalosa tem lá no estatuto do servidor público praticar conduta escandalosa o que é conduta escandalosa pessoal para mim conduta escandalosa é uma coisa para a sangue com certeza conduta escandalosa é outra coisa para o Gabriel para o Isaías não interessa conduta escandalosa vai ser outra coisa mas na verdade quem vai definir o que é conduta escandalosa vai ser a comissão disciplinar lá então por exemplo eu posso chegar digamos que o professor Felipe Braga chegue vá dar aula no no Google Meet e esteja embriagado visualmente embriagado e tire a roupa tá bom tira a roupa escolhendo os alunos e enfim tira a roupa né é uma top seno e tal enfim isso é conduta escandalosa assim não tem como você dizer que não seja né é sim é um conduto escandaloso pelo menos para mim é outra coisa é o professor Felipe Braga chegou para dar aula de camiseta camiseta mostrando o ombro mostrando as tatuagens mostrando sei lá o que né isso é uma conduta escandalosa olha para mim isso não é escandaloso para Letícia é escandaloso porque ela é mais conservadora digamos para Sandy não é escandalosa conduta tá então vai ser o que a maioria entender a maioria vai ter essa discricionariedade tá bom então os conceitos indeterminados eles dão margem à discricionariedade ok é só uma um complemento que eu faço aí para vocês tá certo poder hierárquico pessoal poder hierárquico é o poder que tem o superior tá em relação em relação aos seus subordinados de exercer várias prerrogativas quais sejam dar ordens fiscalizar controlar aplicar sanção delegar ou avocar para si competências tá então a hierarquia na administração pública ela vai dar esses poderes aos superiores e isso tem que exercer tem que ocorrer né pessoal já pensou eu uma professora tal tira licença maternidade chega o chefe do departamento professor Felipe Braga eu queria que o senhor lecionasse a disciplina direito penal porque a professora Mara é tá de licença maternidade tem o senhor tá com três disciplinas a sua carga horária é para ser quatro disciplinas enfim já pensou não gosto de direito penal eu não quero não existe isso o superior vai chegar e vai determinar e pronto pessoal não tem que ficar discutindo muito essas questões então o superior ele manda mas esse mando não é um mando assim moral é um mando que existe para que a coisa pública funcione tá não tem nada a ver com arbitrariedade tá certo que não pode por exemplo eu sou superior chefe de departamento eu chego lá para o professor Felipe professor Felipe quero que você vá no banco pagar minhas contas opa 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 eu não tenho como competência do meu cargo tá pagando conta tal não sou meu cargo não é agente administrativo de tal o contínuo para não eu posso me negar a cumprir não posso não devo me negar a cumprir inclusive um dever do servidor público negar a cumprir a ordem arbitrária ou ilegal tá certo eu tenho que comunicar a autoridade competente essa ordem ilegal infelizmente isso acontece né vocês sabem que acontece os chefes lá mandem vai lá pegar minha filha na escola vai pagar as minhas contas enfim mas essa hierarquia na verdade isso é um abuso de poder a gente vai ver mais na frente quais são as consequências tá bom poder disciplinar pessoal poder disciplinar ele vai ter duas subdivisões aí o comum do poder disciplinar é punir internamente as infrações funcionais dos servidores então já dei os exemplos aqui de disciplina professor Felipe Braga está dando aula embriagado ele vai ter que sofrer um processo disciplinar o professor Felipe Braga não enfim não deu aula e reprovou todo mundo que absurdo né ele vai ter que sofrer um processo disciplinar tá abandonando o emprego seja lá o que tá bom então essa questão de punir as infrações funcionais é a primeira questão básica do poder disciplinar a segunda pessoal é punir infrações administrativas praticadas por particulares ligadas a administração por algum vínculo jurídico por exemplo um contrato então se eu sou dono de uma empresa de segurança e eu sou contratado pela administração pública para manter um prédio público seguro digamos no caso da UFC a Universidade Federal de Ceará ela contratou uma empresa de segurança digamos que na sede tal FEAC tem que ter quatro seguranças 24 horas a minha empresa assina lá um contrato vou receber 20 mil reais por mês tá bom para ter quatro seguranças 24 horas digamos que eu chegue lá eu não desculpe um gestor chegue e verifique que nas portarias estão sem segurança seguranças faltaram enfim ela pode aplicar uma multa tá aplica uma multa eu tenho um vínculo contratual com a administração pública minha empresa então eu vou receber uma multa uma multa disciplinar pelo fato de eu ter descumprido o contrato administrativo então isso é decorrência também do poder disciplinar repito o poder disciplinar ele se aplica aos servidores públicos por infrações disciplinares em disciplina e a particular que tenha vínculo jurídico com a administração um vínculo jurídico específico tá bom cuidado pessoal para não confundirem o poder disciplinar com o poder de polícia que a gente vai já ver tá bom deixem em stand by para a gente ver essa diferenciação poder regulamentar poder regulamentar é um atributo dado ao chefe do executivo e demais autoridades previstas na lei né para editados gerais e abstratos destinados a dar fiel cumprimento às leis decreto regulamento portaria resolução instrução normativa etc são regulamentações tudo que eu estou falando para vocês pessoal de poder tem que estar baseado na lei logicamente pensa um telefone escandaloso né esse vamos lá então todos esses poderes eles têm que ser baseados na tem que ser baseados na lei tá bom e o poder regulamentar não é diferente então como é que ele funciona eu coloquei aí o exemplo da faixa de pedestre né o código de trânsito é uma lei esqueci o número dela se vocês quiserem colocar no google para ver o número do código de trânsito o número da lei mas o código de trânsito digamos que ele coloque lá genericamente compete a união os estados e os municípios construir faixas de pedestre tá a lei só coloca isso como é que vai ser essa faixa de pedestre o município o estado e a união digamos se o código de trânsito ou contra não regulamentar o assunto eles têm liberdade para regulamentar como é que vai ser essa faixa de pedestre aí o prefeito de Fortaleza faz um decreto dizendo o seguinte as faixas de pedestre do município de Fortaleza serão da cor branca terão a largura de 50 centímetros por 3 metros de comprimento uma distância entre uma e outra de 50 centímetros de cada faixa e a extensão a extensão dela será conforme a largura de uma rua ou de uma rodovia avenida etc tá então o que é que fez o prefeito ele nada mais nada menos fez do que regulamentar a lei tá então ele deu conteúdo aquilo que estava previsto de modo ainda muito abstrato na lei é pra isso que serve o poder regulamentar detalhe pessoal na verdade esse poder regulamentar tá previsto na lei eu não posso enquanto professor se a lei não me dá esse poder fazer um regulamento dizendo o seguinte regulamento de vestimenta da disciplina de direito administrativo na disciplina de direito administrativo as mulheres não podem vir de saia as mulheres quando vierem de short tem que ser abaixo do joelho as mulheres não podem mostrar os ombros os homens também não podem vir de bermuda tem que vir de calça os homens não podem usar camiseta não pode usar boné já pensou se eu coloco assim eu sou bem conservador e coloco um regulamento desse eu não tenho pessoal esse poder tá na verdade quem vai regulamentar é ou o poder executivo chefe do poder executivo que é presidente da república governador ou prefeito ou algumas autoridades que a lei confere poder regulamentar por exemplo se você pensar na ANEL a lei vai conferir poder a diretoria executiva da ANEL agência nacional de energia elétrica para emitir resoluções acerca da tensão da rede elétrica da da dos modelos de medidores de energia elétrica etc a lei vai dar esse poder para que eles façam resoluções portarias etc ok então poder regulamentar é isso é um poder dado a algumas autoridades para regulamentar a lei tá bom mas sempre o limite é definido pela própria lei não é tudo que vai ser regulamentado não é qualquer pessoa que pode regulamentar tá bom então você vai ter que ver a lei para verificar o poder ou não que ela tem para fazer essa regulamentação isso lembra muito a questão da competência né a gente passou por alguns problemas lá na faculdade de direito na questão do diretor tá regulamentando alguns assuntos e a gente apontou a falta de competência do diretor da faculdade de direito que a gente foi estudar o regimento interno da faculdade de direito e viu que algumas competências eram do conselho departamental outras eram da coordenação outras eram dos departamentos e não do diretor da faculdade tá então essa questão da competência ela é muito importante que eu falei na aula de ato administrativo para todo direito administrativo tá bom então vamos agora para o último poder que é o poder de polícia baixa aí por favor Sandy para a gente falar do poder de polícia ah desculpe eu coloquei uma observação antes de falar de poder de polícia do decreto autônomo né decreto autônomo é um decreto editado diretamente a partir do texto constitucional sem base na lei tá nas hipóteses previstas no artigo 84 inciso 6 da constituição quais sejam para dispor sobre a organização e funcionamento da administração pública federal desde que não implique aumento de despesa nem a criação ou extinção de cargos públicos e para a extinção de cargos públicos ou funções quando vagas então para isso não precisa ter uma lei o presidente da república no caso de modo até simétrico um governador ou um prefeito pode editar decretos autônomos tá por exemplo na UFC né eu lembro que o presidente o atual presidente ele declarou vago vários cargos de modo legal né que eram cargos que estavam como eu tinha perdido o uso como por exemplo o cargo do operador de parafuso da máquina gráfica tal antigamente existiam impressoras impressoras gigantescas né aquelas máquinas gráficas e tinha um carro que era de pessoas que faziam manutenção então isso meio que se tornou obsoleto né hoje em dia utilizam-se impressoras ninguém utiliza aquelas máquinas gráficas gigantescas que são caras que dão muita manutenção são importadas e enfim hoje é algo mais algo mais simples né a tecnologia ajudou nessa questão tá bom então o presidente saiu extinguindo logicamente vários cargos que não não tinham por que serem mantidos não era para fazer outro concurso público porque se aposentou aquele operador de máquina gráfica tal ok então não precisa de lei para isso um decreto autônomo para extinguir cargo poderia existir ok vamos lá para o poder de polícia pessoal poder de polícia que é o mais complexo né mas enfim nada difícil poder de polícia é o que dispõe a administração pública para na forma da lei todos os poderes são na forma da lei né para na forma da lei condicional restringir o uso de bens então vou restringir o uso de bens o uso de um veículo o uso de um avião o uso de uma bicicleta o uso de um drone interessa eu vou condicionar ou restringir o uso de bens o exercício de direito o exercício do meu direito de dirigir o exercício do meu direito sei lá de ir e vir tá e a prática de atividade privada a prática de esportiva qualquer que seja atividade privada visando o pessoal proteger os interesses gerais da coletividade então o poder de polícia a administração pública vai restringir o uso de bens o exercício de direitos ou a prática de atividades mas é para proteger os interesses gerais da coletividade tá e esse poder de polícia é na forma da lei pessoal então por exemplo através do poder de polícia a lei pode restringir o uso de um veículo dizendo que só pode dirigir veículo quem tem mais de 18 anos pode restringir o meu direito de dirigir a uma velocidade tal nas vias públicas tá então isso é um exercício do poder de polícia para proteger os interesses da coletividade não a arbitrariedade do Estado aqui vem muito a questão da liberdade né uma discussão da liberdade das pessoas mas se não houver essa restrição aí é que vai ter mais abuso né já pensou se não houvesse restrição para as pessoas beberem para dirigir com limite velocidade dirigir com limite idade tá bom eu sei que vocês são pessoas conscientes e responsáveis mas nem todo mundo é então tem gente que manda filho de 16 anos dirigir tem gente que não dá limite para o uso de bebida alcoólica então bebe demais e quando vai dirigir acaba cometendo acidentes enfim para isso é que serve o Estado para controlar né o exercício de direitos a prática de atividades para evitar que as pessoas cometam abuso eu fiz aqui também uma distinção entre polícia administrativa e polícia judiciária porque a polícia administrativa é que vai exercer o poder de polícia tá e a polícia judiciária pessoal não tem nada a ver aí está política né mas na verdade é polícia se puder corrigir tem política judiciária polícia judiciária a polícia judiciária ela é exercida pela polícia civil e a polícia federal né a polícia militar ela não exerce polícia judiciária ela exerce atividade policial mas não é a polícia a atividade de polícia de investigação tá polícia militar não faz investigação quem faz a atividade de investigação de averiguar se ocorrer um crime e fazer um inquérito penal é a polícia civil tá política civil de novo aí se puder corrigir vou corrigir depois corrigir também aqui na minha nota tá política civil e federal polícia civil e federal então quem vai fazer inquérito é a polícia civil e a polícia federal tá se for um crime federal polícia federal um crime estadual ou no município né polícia civil tá bom ou questões que não seja de alçada né da polícia federal vai lá para a polícia civil de que é de alçada da polícia federal pessoal furto de bens da união crimes ambientais em áreas federais lavagem de dinheiro etc aí é a polícia federal tá restante que a maioria é a polícia civil e a polícia administrativa pessoal que vai verificar a cometimento de infrações administrativas tá tem polícia administrativa ambiental polícia administrativa trabalhista polícia administrativa de vigilância sanitária e por aí vai né por exemplo no município de Fortaleza existe um órgão que é a AGFIS agência de fiscalização né ela utiliza faz muito poder de polícia no município agora isso não significa que existem existem vários outros órgãos tá então não confunda a polícia administrativa com a polícia judiciária tá bom a polícia administrativa vai incidir sobre atividades bens e direitos a atividade de sei lá dirigir a atividade sobre o bem sobre o veículo sobre a casa sobre enfim ou sobre o direito de vir o direito de escutar música o direito então vai controlar o direito de escutar música né lei do silêncio e por aí vai então vamos falar agora do exercício do poder de polícia ele pode ser feito de maneira preventiva ou de maneira repressiva tá de maneira preventiva é feito através das licenças né ou autorizações eu coloquei o seguinte a licença é um ato administrativo vinculado tá então já que é um ato vinculado o particular é detentor de um direito subjetivo se ele preenche todos os requisitos para o seu gozo por exemplo uma licença para construir uma licença para dirigir uma licença para construir para dirigir pessoal é totalmente vinculado se eu completo 18 anos faço lá aquela carga horária exigida para dirigir se eu passo um teste psicológico se eu passo um teste de rua etc e se eu pagar as taxas eu vou ter o direito de ter a minha licença para dirigir é um ato vinculado não é discricionário eu não vou olhar para você Mara e dizer não a Mara pode dirigir Pedro pode enfim o Regis não pode não é assim que funciona tá se todos eles preenchem os requisitos eles vão ter direito à licença tá já a o porte de arma que é a autorização é um ato discricionário tá bom existe uns requisitos mínimos para você só pedir o porte de arma ter mais de 18 anos é antecedentes não tem antecedentes criminais tem uns requisitos só para você requisitar mas a concessão do porte de arma o agente de polícia né o policial federal vai ter uma conversa com você e vai decidir tá ele vai olhar vai fazer toda uma avaliação perguntar o porquê que você quer o porte mas ele pode olhar para você não, não vou conceder o porte é discricionário ele vai sentir se você tem responsabilidade se você precisa da arma tá não é assim quem é maior de 18 anos e tem não tem antecedente criminal e endereço fixo vai ter direito de arma não não é assim que funciona ok então o poder de polícia pode ser feito dessa forma preventiva tá bem como pode ser feito de forma repressiva tá bom como por exemplo multa administrativa se eu estou dirigindo o veículo acima da velocidade vai ser aplicado multa se eu estou construindo sem autorização da prefeitura desculpe sem licença multa interdição de estabelecimento comercial suspensão de direitos suspensão de direitos de dirigir tá demolição de construção irregular embargo de obra destruição de gênero alimentício impróprio apreensão de mercadoria tudo isso são atividades repressivas do poder de polícia cuidado pessoal pra não confundir por exemplo eu coloco na prova a Sandy estava dirigindo o veículo junto com a Vitória a 100 km por hora na avenida Washington Soares a autoridade pública chegou e no exercício do poder disciplinar aplicou uma multa de trânsito isso é correto pessoal? não porque na verdade isso não é poder disciplinar isso é poder de polícia não confundam tá o poder disciplinar ele ocorre aos servidores públicos né por infrações disciplinares e a particular que tem um vínculo jurídico específico um vínculo contratual por exemplo na verdade essa multa aqui decorre do poder de polícia ele está restringindo o uso de bens e os exercícios de direitos em nome da coletividade pra proteger a coletividade então essa multa aqui é um exercício do poder de polícia ok? alguma dúvida podem perguntar estamos terminando coloquei uma observação que não se admite a delegação a delegação o tio aí ficou um oito né delegação só uma correção não admite a delegação do poder de polícia a pessoas privadas né você não pode doar não pode fazer uma uma concessão uma permissão pessoal pra que uma empresa privada faça enfim poder de polícia demolir obras ah eu vou contratar uma empresa pra fiscalizar as construções nos municípios de Fortaleza não na verdade quem faz isso é um órgão público tá bom não tem essa delegação do poder de polícia só uma observação e pra finalizar vamos falar de abuso de poder abuso de poder é o exercício ilegítimo né das prerrogativas dos poderes tá bom pelas autoridades públicas e eles se dividem entre excesso de poder ou desvio de poder eu até já falei disso o excesso de poder é quando a gente pratica um ato né fora dos seus fora da sua competência então eu não tenho competência e exerço o meu poder de polícia por exemplo eu sou policial militar e aplico uma multa sei lá uma multa de trânsito tá uma multa de trânsito porque eu tô dirigindo aí tem que ver se há uma delegação pro policial militar aplicar a multa de trânsito na verdade é o agente de trânsito que vai aplicar isso tá bom então a não ser que seja a polícia rodoviária né a polícia rodoviária estadual aí aplica multa de trânsito nas rodovias estaduais mas um policial militar ele não vai chegar assim eu tô tem uma viatura da polícia militar e chega vê que eu tô é é na moto e a moto tá com o farol queimado ele pode até enquanto autoridade qualquer pessoa pode chegar e dizer ó vai lá consertar a lanterna da sua motocicleta etc mas ele não pode aplicar a multa quem vai é o agente de trânsito então isso seria um excesso de poder tá e aí vício de competência você pede lá anulação porque seria ilegal uma multa feita por um agente um agente um agente um policial militar ok e desvio de poder desvio de poder ou desvio de finalidade é quando a atuação do agente mesmo que seja dentro da sua competência mas contraria a finalidade tá bom então por exemplo se não tiver interesse público tá ou por exemplo eu sei lá eu aplico uma sanção disciplinar pro professor Felipe Braga porque sei lá porque eu quero que ele não participe de um evento então ele vai ter que ficar afastado ele é meu inimigo isso não tem finalidade o exercício ou a sanção disciplinar em razão do convertimento de uma infração disciplinar então ocorreu aí na verdade o meu chefe ele poderia até ter poder competência pra fazer aquela sanção disciplinar mas a finalidade ela não não foi cumprida não tem objetivo pra isso não tem lógica esse tipo de esse tipo de punição tá bom então não confundam o excesso de poder com o desvio de poder excesso de poder é competência desvio de poder é desvio de finalidade ambos são manifestações do abuso de poder ok ok